Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de cuidados pós-depilação e também contra irritações, foliculite, aquelas coisas que nascem aqueles carocinhos quando você se depila errado e tudo mais, tá? Eu já tenho aqui no canal alguns vídeos sobre truques, sobre dicas de depilação pra você não ter essas irritações. Eu vou deixar linkado aqui no card que assim você já pode juntar com essas e aí você vai ter um resultado bem legal. Então, a primeira dica é você utilizar o gel da babosa, a aloe vera. Você pode estar comprando ela seja pronta no gelzinho ou você pode estar utilizando a babosa mesmo. Você corta ela, tira aquela parte branca dela que é o gel e você passa na região que você depilou depois da depilação pra você não ter irritações. Você também pode utilizar o gel da babosa pra fazer a depilação já, você passa ela e depois você se depila, tá? Que assim a sua pele vai ficar mais hidratada e não vai ter riscos de irritar a pele. Outra dica também muito legal, que poucas pessoas acreditam, mas funciona realmente, é o vinagre. O vinagre vem utilizado para reduzir os poros e vem utilizado para foliculite. Então, se você tiver foliculite, ele é ideal. São conciliados aquele vinagre branco ou se não, vinagre de maçã. Terceira dica, cúrcuma, conhecida como açafrão. O uso da cúrcuma prevém as inflamações e também ela age na profundidade dos poros e ajuda a tratar os distúrbios da pele. Então, também é muito legal. A cúrcuma, você pode estar utilizando ela com óleo de coco, tá? Na sua pele. E depois vem um outro ingrediente, que é o óleo de coco. O óleo de coco, ele tem um ácido hialurônico que ajuda a manter os níveis de tecido da pele certinho e você não vai ter as irritações. O óleo de orégano também, ele é bem bom para ajudar também a diminuir a inflamação da pele, dos poros e a não ter foliculite. Óleo de timo, gente, também é muito bom. Óleo de lavanda, de limão, de gerânio, de tea, de eucalipto, de canela, bergamoto. Eles são tudo bons porque eles têm propriedades antibacterianas e ajudam no tratamento contra a foliculite. Então, essas foram as dicas. É um vídeo, assim, bem rapidinho, mas, assim, ajuda bastante. E outra coisa que eu vou estar mostrando para vocês, um produto que eu comprei recentemente, que ele é um mousse. Eu vou pegar agora para mostrar para vocês, ele é ótimo. Então, vocês vão falar, Deise, por que você não usa esse mousse aí, já que você falou todas essas dicas? Porque tem gente que tem um problema mais grave, entendeu? De foliculite. Eu não tenho foliculite, mas eu gosto de prevenir esse problema. Então, eu utilizo sempre o mousse pós-depilação, que ele vai hidratar bem a minha pele. Seja se eu fizer depilação de cera ou de barbeador, do que for, ajuda bastante. Então, esse aqui eu comprei ele, eu paguei R$18, eu comprei aqui no supermercado mesmo. E ele é do Brasil, então vocês podem encontrar. E ele hidrata e higieniza a pele. E ele é um mousse. Olha só, vou mostrar para vocês. Daí você sacode primeiro, antes de utilizar. E aí ele vai sair assim, ó, o mousse. Aí é só você aplicar na pele, entendeu? Depois da depilação, assim. E pronto, ele vai fazer essa espumeira doida aí. Mas aí você... Eu deixo na pele para deixar hidratado, entendeu? Massagiu bem. Passa só um pouquinho até ele sumir, ó. Aí ele vai sumir da pele, tá vendo? Sumiu todinho. E pronto. Aí a pele fica bem hidratada e não causa irritações. Então, é uma dica bem legal também para vocês. Então, essas foram as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.